Uma outra coisa que eu notei nela é essa diferença aqui no modo Eco e no modo Sport, né? No modo Eco realmente dá uma diferença, ela fica mais, ela segura bem mais a saída da moto em si. Eu deixei aqui no modo Eco e vou sair com ela aqui, ó. Sem torcer totalmente o carro aqui, entendeu? E aí até agora é só sentir a moto mesmo. Aí no próximo semáforo eu vou fazer com o modo Sport. Vou mudar aqui, tirei o modo, agora ficou Sport. Vou sair, ó. A automática já sai bem mais rápido, ó. Olha só como ela já tá, ó. Ela tá batendo 100 já, ó. É muito mais rápido. E a questão aqui que eu comentei da, aqui a da faixa elevada, ó. Ela pudei muito bem, ela não soca. Ela passa muito bem nesse tipo de lombada nova, né? Que agora não tem mais lombada. Agora é faixa de PDS elevada. Mas vocês perceberam de saída como mudou a diferença dela saindo no modo Eco e no modo Sport. Ela fica muito mais arisca. Bem mais arisca. Vamos fazer novamente aqui, ó. Semáforo fechou. Vamos fazer uma outra saída aqui. Eu tô abusando aqui, né? Porque eu não tô querendo girar muito aqui o cabo dela. Vamos ver como é que ela vai sair aqui agora. Vai sair agora, hein? É muito rápido. Isso é bacana. É muito rápido.